Música Música É só achar a frequência certa Música Música É só achar a frequência certa Música a novo ca mago curtir e novo sinta por que era do tempo ver música de preço da capra e da claria colorido tudo diverso colorido tudo diverso e dá pra lá uma balança música de preço E se tu sabeu é black, é, 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 é Volta de dificuldade E se tu sabeu é black, é, é, é E se tu sabeu é black, é, 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 é